Carrega de cá, carrega de lá, mudanças são sempre trabalhosas, mas você acha que eles estão reclamando? Eu não tenho nem palavras, porque é um sonho. Na semana em que a presidente Dilma Rousseff lançou o programa Minha Casa Minha Vida 2, Fortaleza recebe o primeiro lote de residências do programa Minha Casa Minha Vida 1. 120 famílias vão morar neste novo condomínio. Na realidade é a realização de um sonho de muitas famílias, que vivem em situação de área de risco, de vulnerabilidade social. Essas famílias estão fazendo parte agora do programa Minha Casa Minha Vida. Elas se inscreveram na Habitafor, foram criteriosamente selecionadas tanto pela Habitafor e depois passaram por uma pesquisa da Caixa Econômica. São muitas histórias. A gente estava morando no abrigo lá, na Engenharia de Honogueira, passamos muitos problemas, mas foi superado. Eu morava no Morro Santiago, na Barra, onde só tinha bala. Glauber também faz parte desta história. Ele e a família se prepararam bastante para ter uma casa própria, até que o dia chegou. Pelo mesmo motivo de alegria, a gente já esperava muito tempo por isso e chegou em um momento bom, mas que a gente estava precisando, morando de aluguel. A esposa já cuida direitinho da casa. Ela quer tudo no lugar. Já vou deixar tudo arrumado, tudo organizado, tudo do jeito que eu sempre sonhei, minhas coisas, tudo. O condomínio Turmalina fica no conjunto Vila Velha 4. As casas não vão sair totalmente de graça. As famílias foram selecionadas e pagarão 120 parcelas, sendo o preço mínimo de cada uma, R$ 50. Até o final do ano, a Prefeitura de Fortaleza pretende entregar 3.100 casas pelo programa.